Alô, alô, moçada! Vamos para mais uma aula aqui na Khan Academy Brasil. Você já ouviu falar sobre o efeito estufa? Efeito estufa é um fenômeno natural no qual alguns gases da atmosfera, como gás carbônico, gás metano, ozônio e outros, seguram o calor do Sol, refletido pela superfície terrestre, aquecendo o planeta. Ou seja, os raios solares atingem o nosso planeta e esses gases presentes aqui nesta camada, que chamamos de atmosfera, permitem que parte desses raios solares sejam refletidos voltando para o espaço e parte desses raios refletidos fiquem retidos aqui. Portanto, mantém o nosso planeta aquecido. Sem isso, a Terra seria muito fria, nenhum calor ficaria retido por aqui. O efeito estufa possibilitou o surgimento da vida na Terra e é essencial para manter a biodiversidade do planeta. Porém, a emissão de gases do efeito estufa aumentou ao longo da história e, com isso, a temperatura média da Terra também aumentou. Assim, o efeito estufa passou a ser uma ameaça para a vida no planeta. Vamos entender melhor como o efeito estufa funciona a partir de um simulador muito bacana no site da Physics Education Technology Project, também abreviado como FET, da Universidade do Colorado. Observe, esses pontos coloridos representam os raios solares que chegam aqui na Terra. Aqui, nós temos o solo. Deste lado, temos um termômetro para que possamos comparar a temperatura em diferentes condições. O que estamos vendo aqui é a Terra na Era do Gelo, período em que a Terra tinha baixíssimas temperaturas. Um dos fatores para que a temperatura na Terra fosse tão baixa era justamente a composição da atmosfera, com pouquíssimos gases formando essa camada na atmosfera. Com o passar do tempo, por exemplo, em 1750 mais ou menos, aconteceu o advento do início da primeira Revolução Industrial, onde ocorreu o favorecimento de fábricas e surgimento de máquinas que liberavam gases na atmosfera. Mais gases, então, pairavam sobre a atmosfera, formando uma maior camada, aprisionando mais os raios solares, causando um aumento na temperatura da Terra. Nos dias atuais, com o mundo muito industrializado e emitindo muito mais gases do que nunca, esse efeito estufa se intensificou, gerando um aumento ainda maior na temperatura do planeta, o que é prejudicial, já que o aumento exacerbado da temperatura terrestre pode prejudicar a biodiversidade. Portanto, o aquecimento global é uma exercebação do efeito estufa por conta de ações humanas que aumentaram a quantidade de gases na atmosfera, elevando a temperatura média do planeta. Como algumas consequências do aquecimento global, podemos citar o aumento da temperatura dos oceanos, causando a morte de diversas espécies de animais e vegetais, derretimento de geleiras, extinção de espécies e muitas outras consequências. Portanto, hoje vimos que o efeito estufa é um fenômeno natural que possibilitou o aquecimento da superfície terrestre e que isso possibilitou o aumento da biodiversidade. Por outro lado, por conta de ações humanas, o efeito estufa tem se intensificado, causando o aquecimento global, o que é prejudicial à Terra e a todas as espécies. Bons estudos e até a próxima!